O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou nesta segunda-feira um aumento de um terço da ajuda humanitária do Reino Unido aos palestinos, com fornecimento de 10 milhões de libras adicionais, o equivalente a mais de 61 milhões de reais. O premier destacou o compromisso do Reino Unido em tentar evitar uma escalada da guerra na região. Estamos trabalhando com os países vizinhos em evacuações por terra para os nossos cidadãos em Gaza e na Cisjordânia. Falei pessoalmente com o presidente do Egito sobre apoiar os civis a deixar Gaza pela passagem de Rafah, que está fechada no momento. E lamentamos a perda de cada vida inocente, civis de todas as fés, de cada nacionalidade. E devo dizer plenamente, estamos com as comunidades muçulmanas britânicas também. Na semana passada, o governo tinha anunciado um aumento de 3 milhões de libras, o equivalente a 18 milhões de reais, na seção do orçamento responsável pela proteção de sinagogas, escolas e outros edifícios da comunidade judaica. E aí 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 E aí